Eu queria ler que você explicasse para todo mundo que está assistindo a gente, contextualizasse o que é uma jornada de compra, que a gente pode olhar para o online, quais são as etapas e qual é a importância de saber o que é uma jornada, qual a jornada no seu caso, por que acompanhar isso é tão importante para um gestor de loja online? Quando a gente fala de jornada, existe jornada em tudo. A gente tem jornada na nossa vida, no nosso negócio, inclusive para comprar, inclusive para tudo. Efetivamente, você tem uma jornada. E na compra online não é diferente. A jornada é exatamente o passo que o comprador faz para chegar até o seu produto, efetivamente ele comprar no e-commerce, ele comprar no marketplace, mas é exatamente o caminho, cara. Se você pensar assim, por que eu fui levado a comprar algo? Foi a jornada que você fez para comprar algo, ponto. Se você parar para pensar, você vai conseguir identificar todos... Eu vou dividir em quatro pontos aqui para poder falar sobre jornada, mas se imaginem, agora esqueçam o que vocês vendem, imaginem que vocês estão deitados na cama, indo dormir e vocês abrem o Instagram, abrem o TikTok, abrem alguma coisa no Google, qualquer coisa na vida. Vocês vão entender que tem vários pontos que vocês estão em momentos diferentes também dentro da jornada. Posso já falar os pontos da jornada? Posso? Então vamos embora. O primeiro que a gente sempre divide a jornada é o reconhecimento do problema efetivamente. Então, tem duas coisas. Ou a pessoa sabe que ela tem um problema, ou ela tem uma tendência a descobrir esse problema, ou você tem que chacoalhar o problema. E isso vai mudar de categoria para categoria, porque tem categorias que você tem... Tem produtos que não são uma necessidade, né? A pessoa não fala... Vou usar um exemplo, resistência de chuveiro. Cara, queimou a resistência de chuveiro, eu já sei que eu tenho um problema. Ninguém precisa me mostrar um anúncio no Google... Preciso contar isso. A sua resistência queimou? Tipo, não. Eu vou direto já, porque eu tenho que resolver um problema. Mas o reconhecimento do problema é um passo da jornada. É um passo onde o comprador não tem a certeza do que ele vai comprar, nem por que ele precisa daquilo, ou se ele efetivamente vai comprar. Que é o momento que eu digo Instagram deitado na cama. É o momento que você está ali, de repente passa... Eu adoro eletrônico. Então, normalmente, aparece muita coisa de eletrônico. Computador, aparecem essas coisas. E eu sempre salvo, eu sempre entro. Submarino aparece lá para você. Um anúncio submarino. Anúncio submarino, vem cá. Já abre o appzinho. E aí eu vou navegar, assim. Não quer dizer que eu estou com vontade de comprar, mas aí eu olho, já olho. Opa, tem bastante hunter. Eu vou indo nas coisas que eu gosto. Então, esse é o momento de reconhecimento. Aconteceu comigo ontem. Eu estava quase montando um painel com nove TVs, assim. Porque eu quero montar um painel gigante aqui no fundo, para poder fazer nas lives e tal. E aí eu estava 15 para meia-noite, olhando o que eu ia precisar efetivamente para montar esse painel. Não é que eu tenho uma necessidade de ter um painel, mas eu estou no meu momento de reconhecimento. Estou no meu momento ali de efetivamente descobrir um problema ou algo legal. Então, esse é o momento que todo mundo tem. Então, lição de casa, se você quiser, é pensem o que a pessoa que chega a comprar o seu produto, o que ela passa? O que passa na cabeça dela? Por que ela chegou até lá? É um exercício legal. Se você não sabe, pergunta. Tipo, eu vendo cosmético. Eu posso virar para a minha esposa, posso virar para as meninas e falar assim, pô, por que você compra esse shampoo? Tipo, o que passou na sua cabeça para você escolher isso? Então, é legal entender, tá? O próximo ponto é a hora que ele começa a considerar possíveis soluções. Então, nesse momento, é o momento que depois que eu tive a minha ideia genial e eu falei, pô, legal, acho que montar nove TVs juntos, fazer um painel de 2,50 metros por 1,20 metros atrás de mim durante as lives e os negócios ao vivo que a gente faz, vai ser legal. Eu começo a considerar as soluções que eu tenho, as opções que eu tenho. Então, normalmente, é o momento que você começa a pesquisar, normalmente é o momento que você começa a olhar, normalmente é o momento que você começa a navegar e, curiosamente, tipo, vou usar agora já entrar um pouquinho só rapidinho no Marketplace, se você bater algo no Google, normalmente os caras dominam essa parte de pesquisa, né? E a tendência é cada vez ser mais isso. Eles têm dinheiro. Então, assim, quem tem dinheiro domina e eles dominam mesmo, tem muito produto, tem muito tudo isso feito para trazer o tráfego. Então, é o momento que você começa a considerar soluções. Então, é o momento que a pessoa começa a pesquisar, ele ainda não está pronto para compra, ele está naquele momento e aí esse também é um período bem diferente. Tem nichos que o momento de considerar a solução, ele é mais rápido e tem nichos que eles são super longos. Vou usar um exemplo aqui, a gente atende uma empresa que vende escapamento de moto, tipo, para uma moto específica de mil cilindradas, que o escapamento custa R$2.700. Cara, é um momento, mesmo o momento que ele já está considerando uma solução, não é um momento curto, porque é uma decisão grande ali a ser tomada. Então, isso também é legal você entender dentro do seu negócio. Qual que é o tempo de consideração? E aí você vai começar a entender vários pontos que a gente vai trazer no Edge. Dizer assim, por que tem nicho que com 50 visitas faz uma venda e tem nicho que eu preciso de 300 visitas para fazer uma venda? Será que é porque tem a parte de pesquisa, tem toda essa parte que a pessoa está, e aí depois também tem o Marketplace, que ele faz outro trabalho muito legal? Então, esse é o momento. Mais uma lição de casa. Identifiquem. E assim, pessoal, é importante vocês irem identificando isso, porque vocês vão mais prontos para amanhã. Quando o pessoal fala, vamos criar a campanha, vamos mostrar a ferramenta, você já tem alguns pontos que você saiu daqui até achando legal. Puta, esse produto aqui faz sentido, esse aqui faz sentido, você vai descobrir como fazer, entendeu? Porque é estratégia. No final de tudo, ele é estratégico dentro do que você tem. E, mais, antes da gente ir lá no reconhecimento, ele tem um aprendizado, tá? É descoberta dentro de tudo que ele tem, que viria depois do reconhecimento, aí a consideração. E, por último, é o ponto que ele toma a decisão de compra. E a decisão de compra, ela está apoiada em vários fatores. além de confiança, além de condição. E cada nicho toma a decisão de compra em cima de um fator. Tem pessoas que preferem, ah, eu prefiro frete grátis. Tem público, se você não colocar frete grátis, você não vende para esse cara. Porque ele é um cara que tem uma decisão de compra em cima disso. Pode falar. Acho que não é nem só por nicho, né? Às vezes, a pessoa mesmo, né? Pessoas tomam decisões diferentes. Ele é aquele cara... Eu cheguei agora, eu sou ansiosa. Eu sou esse cara, eu sou o cara do prazo. Eu sou o cara do prazo curto. Eu também me tornei... Pago mais, pago frete para chegar logo. É um ponto que você tem. E tem fases também, eu acho que tem fases que você quer economizar no frete. Aí tem fases que você é cashbackero, né? Apareceu um AME ali, e você fala, não, já aconteceu comigo. A Luana fala, cara, você pagou mais caro do que a oferta de baixo, que não tinha AME. Aí eu peguei e falei assim, ah, mas eu ganhei o cashback, eu vou usar ali de novo. Então, assim, tem os momentos que é a decisão de compra. E aí, rapidinho, por que o Marketplace é fantástico? Porque ele não... Hoje, tá? Como seller, eu faço isso há 11 anos. Eu vendo em Marketplace há 11 anos, vendo online há 11 anos. Eu não consigo entregar uma condição de decisão de compra tão forte quanto a, tipo, americanos que aparecem na vida do cara, entendeu? Acompanha esse cara, além de ter branding, além de ter condição de frete, além de ter prime, além de ter parcelamento, além de ter cashback, o shoptime, além da minha avó gostar do botini, e falar, ah, meu, é o botini, eu tenho que comprar do botini. Então, assim, tem vários pontos que a decisão de compra pesa muito. E é outro ponto, que agora eu vou tirar aqui, esqueci também que as minhas estão aqui, que às vezes a gente pensa, você fala, ah, vou fazer uma ação, vou fazer na minha loja virtual, ou vou fazer no Marketplace. Você pode fazer nos dois, mas sempre pense na continuidade, entendeu? Quando você faz uma ação, lógico que eu vou puxar o saco para o Marketplace, porque eu adoro Marketplace, de verdade. Não é porque eu estou aqui, quem me conhece, me segue, sabe disso. Essa parte da decisão de compra, hoje, eu consigo saber se o meu cliente gostou do frete grátis, e quem gastou dinheiro para isso foi o B2W, tipo assim, foi a Americana, foi o Shoptime, foi o Submarino. Então, a decisão de compra é muito importante. Entendam, se vocês quiserem saber o que é importante para o seu cliente, levanta as suas vendas. Você vai ver se o cara parcelou, você vai ver se o cara usou AME, você vai ver se o cara usou frete grátis, você vai ver se o cara, tipo, você vai ver todo o histórico dele. Isso pode mudar por região. Tem caras, às vezes, que vão optar por uma região. Ah, o cara do Nordeste, às vezes, opta por ele ter um frete um pouquinho mais barato, porque normalmente o frete é muito caro. Demorar, ele já sabe que demora, mas ele está disposto a isso. Então, entendam o cliente, vocês vão entender a jornada do cliente de vocês, vocês vão poder usar isso com sabedoria. Tchau, tchau.